Baratear a vida do povo sempre foi um dos meus objetivos. É por isso que, quando assumi como vereador em 1995, apresentei o projeto do Bilhete Único. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal, mas vetado por Paulo Maluf. Em 2000, Marta Suplicy foi eleita prefeita e me indicou como secretário de transportes para implantar o Bilhete Único. Nós conseguimos em 2004, e hoje o Bilhete Único completou 18 anos. É um sucesso não só em São Paulo, como em diversas cidades do Brasil. Mas o problema do custo da tarifa ainda é grande. Precisamos que o governo federal e os governos estaduais apoiem as prefeituras, barateando a tarifa de transporte para todo o povo.